Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, voltei de novo aqui para conversar com vocês sobre a respeito do último vídeo que eu postei comunicando para vocês que a Fran e o Moab, os filhos dele iam morar lá no sítio, que ele, juntamente com a Fran, a ex dele, tomaram essa decisão dos filhos irem morar lá por questões de educação, de estudar num colégio top, de uma ótima educação, que os meninos iam ter uma educação maravilhosa, uma vida melhor ali, né, gente? Porque, gente, com toda a certeza desse mundo, aqueles meninos vão ter uma vida maravilhosa, sendo criado naquele paraíso, naquele ar puro, com todo o amor e carinho desse mundo. Inclusive, gente, o Moab até falou, né, que disse que algumas pessoas falaram que a Fran não gosta de criança e ele disse que é tudo mentira, que a Fran gosta de criança, sim, mas nem tudo, né? A ideia é mostrado lá. Eu também já tinha ouvido, já tinha, quer dizer, visto alguns comentários desse tipo, falando que a Fran era fria com a sobrinha dela, né, com os sobrinhos dela, filho da Marta, mas não, gente, não é verdade. E também, né, pessoas também questionaram, ah, porra, mas por que a Fran não adotou quando ela era casada com a Edmilson? A Fran até falou, né, sobre a adoção, disse que ela tinha tido uma experiência muito ruim na própria família dela por parte de adoção, então ela não queria adotar, porém, gente, agora é diferente, não é? Não é adoção, são enteados dela filhos do coração, esquecendo, né, gente, que os meninos têm mãe. Então, teve algumas pessoas falando aí que a Fran e o Moab entraram na justiça para tomar a guarda das crianças, que eu não acredito, né, gente, como o próprio Moab deixou bem claro lá no vídeo dele, ele explicou, né, que foi de acordo, que ele é pai e ele também tem direito e a mãe, né, super aceitou de boa. E, gente, é verdade, sabe por quê? Porque o Moab postou um porquê a mãe das crianças se pronunciou, isso mesmo, gente. Ela deixou-se a seguinte mensagem. Agradeço você, Moab e a Fran, por estar cuidando da Gabriela e do Luiz Gustavo, contando carinho, amor e dedicação. Deus abençoe a vida de vocês. Pois é, gente, então, isso, né, está deixando bem claro, pois que se, né, então, está tudo bem, foi tudo de acordo. Que bom, né, gente, que bom que agora está esclarecido, né, gente. É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.